Salve, família! Começando mais um vídeo aqui no meu canal, família. Hoje é um vlogzão pesado, vamos ver o que tem pra fazer hoje. Hoje é um aleatório mesmo. Todo mundo saiu, tá só nós aqui na house, como sempre. Faz duas horas aí, a Gi chegou. Um amigo! Chegou, amigo? Vamos pescar, amigo? Ô, louco, amigo. Mas nem o rio... Os caras tiraram toda a água do rio. Tá bom seco mesmo o rio, mano. Tá secando. Ó, os caras já tiraram a água do rio pra nós não pescar, e da piscina eles tiraram a água daqui pra nós não pegar as piranha. Aí... Nossa, amigo! Você perdeu as novidades, hein, amigo? Nossa! Perdeu a novidade. Vai tá aqui na rosa, tropa aí. Os caras realmente trocam. Nossa! Olha o coelhinho onde que tá. Não deixaram ele solto hoje. Logo, logo ele sai daqui com o bichão esperto. Será que você consegue sair daí, felino? Mano, o coelho não faz nada, tropa. Ele só é bonito e gostoso de pegar. Nossa, mas aqui também... Família, o rio tá quase seco mesmo. E aqui tem jacaré de verdade, tropa. E tá quase seco. Os caras estão puxando a água do rio. Comecei pra encher outro rio. E tá quase secando. De verdade, tropa. Mano, hoje não tem nada pra fazer aqui na rosa. Não tem ninguém, todo mundo saiu. Só tá nóis. Vamos ver o que a Jéssica tá fazendo. O que minha mulher está fazendo? É, cachorro. O que minha mulher tá fazendo com essa daqui? Eu tô levando ela pro nosso caminho. Ah, por quê? Fica só, cara. Hã? Amigo! Achei amigo! Dá uma toca aí, amigo. Ah, obrigado amigo. Comi carro, me caça. Comi carro. Será que tem peixe no lago, amigo? Não tem mais. Temos que ir pescar agora. Acho que eu vou pescar mesmo. É o que tá tendo hoje. Não tem ninguém aqui na caça. Acho que eu vou pescar. Hoje não tá tendo nada aqui. Não tá tendo nada. Não tem nada aqui. Ah, mas não tem nem minhoca. É mó que pegamos. É, se tivesse minhoca aqui, aí sim. Não tem minhoca aqui, mas tá viado já, né? Era pra quem, né? Não tem, mas tá morado. Quem deixa eu morar isso aqui? Ah, minhoca tá morada, tá? Mas pelo menos não tá fifa, não? Tá viva? Nada. Nunca. Ih, morreu. Minhoca morreu, meu amigo. Já ela. É, família. Não tem mais pra fazer aqui. Vou lá pro laco. Vou dormir um pouco. Família, corramos aqui no seu devir. Não, na devir. Tá rachando mais por vião na devir, mano. Mas não ia ser postar isso. Vai nada, tio. A gente vai meter a tarrafa ali, xixi. Não vai dar nada. A gente não vai dar no lado. A gente só vai pegar nosso alimento. A gente não tá errada. A gente só vai pegar nosso alimento. A gente não tá errada. A gente só vai pegar nosso alimento. A gente vai ser a trairona desse tamanho aqui, ó. Só a cerveja, eu falei. A gente vai. O seu demônio já tá bravo, já. Que o Anzê tá dando pala. Ele não para nenhum. Ele não para, não para. Pô, que tarde. Esse moleque tem... Me quina com é essa coisa ali, mano. Não, você que veio. Eu fui lá ver meu carro lá que tá arrumando. E falou mais com o mecânico que eu mesmo, pai. Eu nem nem... Ele que deu papo no mecânico. Ei, tio. Você não vai arrumar o bagulho logo, não? Tem que ir na cueca, essa porra aí. Eu não acredito. É um doido. Família, o tamanho do bagulho. Eu tô tentando. Ele já tá deitado. Ele já tá deitado. Tá derrubando isso aqui. Esse cara tá falando que o Anzê é vivido aqui. Eu acho que não tem vivência nenhuma esse moleque aí. Ah, me respeita. Respeita o Anzê, tio. Respeita o Anzê, tio. Respeita o velho aqui, parceiro. Respeita a minha vivência, tio. Ele é o mais novo, mas é o cara que mais viveu aqui. Traz tudo. Moleque vive bem, filho. Fala aí, fião. Nós vai lá pegar o jacaré agora, filho. Não esquece. Olha aqui. Família, nós vai meter a tarrafa lá no nosso lago. Vai meter a tarrafa, ele vai pegar só os mais brabo, filho. Não, acho que nós vai pegar o jacaré, filho. O menino vai passar por aqui e vai ficar só os grandes. Esse jacaré vir, nós vai comer ele também, filho. E, mano, o pior é que nós vai ter que entrar no lago com o jacaré lá e... Não tá nem aí, né? Nossa, tá de noite, né? É, mas dá nada. Ah, dá nada porque tinha comida, né? O importante é... Família, é isso. Nós vai lá agora e não vai dar pra fumar que eu vou entrar no lago também. E pode manhar no celular e eu tô com a tela quebrada, então pode danificar tudo aqui. Então, vou guardar o celular lá. Nós vai meter esse louco aí agora. Fala aí, filho. Vai dar bololô. Só com os malucão aqui. Seu Demir, Renatinho e o Sem Vivência. Então, marcha, família. Tô falando pra limpar aqui. Eu tô pegando agora, meu irmão. Eu me dei nas calças. Tirou a rir aqui. Não, tá bom. Tá nem as coisas. Tá me dando as calças? Não, tá nem aqui. Me dei nas calças. Ele tá louco. O quê, filha? Eu volto pra você pôr na janela. Não tinha ninguém aqui. Eu não sei. Você tava pôr na janela, filha. Eu tava pegando nada não, filha. Eu tô pegando. Mano, eu me dei nas calças. Tani, filho, não pergunto. Minha avó tava aqui no quarto. Cadê a minha avó? Poxa, eu vou saber. Poxa, eu vou saber. Mas você tá gravando o vlog dele. Tá passando duas balanças aqui. Cadê? Eu não tô de brincadeira. Você quer as coisas? Vocês pedem. Não vai nas minhas coisas. Poxa, é minha coisa. Você não sabe se o Vanessa pegou? Não. Minha avó tava pegando aqui, então. Poxa, eu vou fazer. Ah, não fui. Eu não fui. Irmã, eu vou não falar o xixi sempre mesmo. Nossa, ela me deu nas calças. Ela me deu nas calças. Ela me deu nas calças. Nossa, mano. O que que tá acontecendo aqui, Trapinha? Mas pegaram o quê? Tipo... Ah, pegaram minha mochila lá, sem minha autorização. Ainda vai comer minhas bolachas, mano. Vai com as bolachas, filha. Muitas bolachas. Papo de duas bolachas? Eu vou limpar, mano. Você tá estressada? Você fala. Nossa, mano. Como que você... Ixi, mano. Para, tira o pé daí, mano. Mano, ela mijou no chão, mano. Como assim? Tem que pegar um rodo, mano. Que eu mijei no chão. Ô, quem comeu bagulho, mano. Não, quem comeu bagulho, fala aí, parça. De verdade, que ela vai ficar... Nooo... Eu sei, né? Quem que comeu os bagulhos? Não, tipo... Eu vi um... Eu sabia disso, né? Ela vai contar pra faixa. Pô, vai ter que vomitar, hein, mano. Calma muita sua faixa aí, hein, mano. Tem que estar entrando. Morte! 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Nossa, mano, a chave errei. Tem algo aí. Não. Nossa, mano. Tocque? 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 O Marlon já tá gravando, já fala, mano, nós tava gravando no trollage com... Ah, agora não pode gravar pro lado, mas... Mas não, o que que é uma boa? Não, eu sabia de trollar porque eu sabia de comer, né? Eu parei que isso é alta. Sete, né, parça? Tocque? Tocque? Nossa, o dropa, esse cara é muito louco mesmo. E sobrou pra esterrinho, viu? Nossa, é verdade? Não, a esterrinho... A esterrinho... A esterrinho... Pelo onde tava, mano? A esterrinho falou tudo. Mano, eu só sei que eu não aguentei, eu tive que mijar nas calças. Nossa, mano, que foda que aconteceu aqui, trota. Foi muito foda, mano. Quem viu a mijando? Quem viu a mijando? Quem viu? Eu, mano. Eu falei, Lupe, tá mijando, Lupe, tá mijando. Ah, não conseguiu. A gente já viu, mano. Mano. Deixa que eu abro, amigo. O que? Ah, mano. Eu tenho a minha igreja. Olha, mijou no chão e eu tenho culpa. Nossa, mano, tá tudo aqui em silêncio, né, mano? Que... Ela acabou de sair aqui, mano. Não pode falar muito alto. E eu só cheguei aqui de intruso. Que nem vocês viram aqui. E eu nem tava sabendo de nada. Tava indo escovar o dente. O que que você tava levando, Lupe? Vai lá, viu? O que que tá dando, pai? Vai lá, viu? Que culpa que você tá fazendo vlog. Você já viu, Lupe, Lupe. Marta, tem que limpar aqui, mano. Tipo, não é? De verdade. Vai dar uma banha? Não. Vou lá, deixa eu escovar o dente. Família, eu vim no banheiro aqui escovar os dentes. E eu tive uma ideia. Ela vai tomar banho agora. Eu entrei antes que ela. Essa daqui é a toalha dela. Aqui é tudo dela. Eu vou pegar e esconder. E ela vai ficar, mano, tipo, putaça, mano. Mano, ela vai ficar muito brava, mano. Então, fica aí. Eu vou parar aqui. Primeiro eu vou escovar o dente. E antes disso... Mano, eu já vou escovando os dentes aqui, mano. E depois eu vou levar uma coisa daqui. Vocês vão ver. Pronto, família. Já escovei o dente agora. Mano, eu vou roubar algum baguio dela aqui. Deixa eu ver o que que é isso aí. Vou roubar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vai ficar... Calma aí. Eu vou esconder aqui. Pronto, família. Mano, é sério. Vai ficar... Vai ficar... Olha o que eu peguei também dela. Olha o que eu peguei dela. Olha o que eu peguei dela. Mas ele tá ali no quarto. Eu vou ter que trancar. Tô nem aí, mano. Mas a Júlia grita lá. Mas também não tá nem aí. Pode trancar. Vocês queriam não ir lá mesmo. Meu quarto tá aqui do lado. E eu nem fui lá. Deixa eu ir. Meu quarto é no sofá. Não sei. Olha aqui. Espera aí, porra. Que eu tô passando pano. Peguei da chuva. Mas você mijou a casa porra, hein? Não é mijou nem, mano? Não é mijou nem, mano? Eu peguei da chuva da Jéss. 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 Eu peguei da chuva. E aí, cara? Isso aqui eu gostei. Eu peguei da chuva. Porra, desculpa. Bom, gente. Eu peguei da chuva. Eu peguei da chuva. Eu peguei da chuva. Você pegou a chuva. Porque, pás, essa... Oinho de poroxinho é muito tal. Nossa, eu não tinha... Mano, foi um trampo em tal. Nossa, fei. Mano, cara... Eu devolvi. Ele tá gastando tudo. É verdade, Júlia. Nossa, jogou uma paleta. Nossa, mano. Mano, os caras não estão nem aí pra nada, família. Eu tenho xixi, mano. Mano, os caras não estão nem aí pra nada, mano. Agora... Agora eu tive noção mesmo. Agora sim. Os caras não estão nem aí. Mano, agora que eu vi que você é louco mesmo. Vou lá pegar o resto dos bagulho dela lá. Eu tô gritando, mas... O que aconteceu? O que aconteceu? Você acha que essa... Que é barata? É filho da... Cadê o resto das minhas coisas? Cadê o resto das minhas coisas? Não tô de brincadeira, mas... Cadê o resto das minhas coisas? Eu não peguei. 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 Eu sou criança. Para de ficar brigando comigo. Você prova que eu peguei essa... Sua? Prova. Você prova? Então prova aí então. Prova aí então. Prova aí então. Tine, foi eu que peguei. Você troca. E não vai pegar a bolacha só pra mostrar que não é nem tonto não, tá? Só pra mostrar que não é tonto. Só pra mostrar que não é tonto. Se deixar lá eu vou pegar de novo e já era. Pega lá. Pega lá. Deixa lá então. Deixa lá então. Deixa lá então. Deixa lá então. É que eu peguei. E você pegou. E eu tô pegando uma sabonete de rosto. Eu estava ligado tanto e eu tô pegando uma sabonete de rosto. Você pegou banho com essa barriga, né? Não. Nossa, agora eu vi que os caras é louco mesmo. Agora eu vi. Mano, o Cristian namorado dela foi que pegou. O Cristian tá rindo aqui da cara dela, mano. Não é paia. Eu não, mano. Tô chateado com essa situação. Não é paia. O pior nem isso, o pior é o Pacheco. Ó, amanhã... O pior é o Pacheco. Amanhã, o Rocha, manda mensagem aí pro picote, viu? Pessoal, quero você... Ele falou que ele não vai... O Nisei deu lição de moral aqui pra Júlia. Foi louco. Caraca, trouxe, vocês acompanham aí? Loucura, loucura. Não é não. Ou talvez ele tá com trampo. Família, agora levando o quarto do Pacheco, viu? Que que ele vai falar, homem e homem. Pessoal, esse cara tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos... Cadê Júlia? Vai entrei, meu Zanj. Vai. Nossa, tem que falar com ela, Fih, espera aí, a Júlia. Ela tá gravando, ela tá gravando. Cadê? Ela aí, ela aí, ela aí, eu tô gravando. Eu tô gravando, cadê? Eu tô gravando, eu não quero mais gravar. Oxe, parceiro, é conteúdo, mano. É conteúdo, tirando essa minha cara, mano. Não liga a luz, não, não liga a luz, não. Oxe, parceiro, ela tá... Tem gente dormindo aí, filha. Oxe. Oxe, nós tamo trolando, parceiro. Nós não, né, a ONG que começou a trolar. Nós tudo, filha. É, pai. Você me torna isso também, ó, Fiona. Nós tudo, né? É nós tudo que eu tô trolando sempre, filho. Ele tava no baile, ele tava no baile. É eu, Matheus. Puta. 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 Acho que não vai, não. Porque eu falei que tava gravando. Mano, mas querendo não de petrolagem. Nossa, agora vocês pegaram a maquiagem, mano. Da menina. Coloca pra ela. Ó, o Sean tá molhado aí, truta. Maquiagem já é amantada, Sean. Querendo não. Vocês pegaram a gente com as duas bolachas dela, mano. Gente, ó aqui os produtos de limpeza dela da pele. Nossa, lá. Tá molhado. Tá molhado. Tá molhado. Tá molhado. Ó, pega um Winston aí, mano. Isso daí eu não sei não, tá? Que Winston? Tem que ver com seu namorado. Quem que é o namorado dela? Tem que ver com o Christian, porque comigo não tá não. É o Christian? Querendo não, você viveu uma vida com ele. É, querendo não, você tem uma vida com ele. Querendo ou não, vocês já foram. Querendo ou não, você já é mãe, né? Vai, vamos botar aqui. Olha lá. Lijou. Olha a Cagona aqui, ó. A Cagona acabou de acordar. Vai gravar, Matheus. Tum, tum. Ó, brabo. Bora dormir? Aí, família. Já é outro dia já, mano. Mostrar aqui pra vocês como que tá o lago. Nossa, tem muito peixe aqui, né, praça? Você é louco. Vou pegar todos eles hoje. Ontem quase que nem pegou todos, família. É que a gente ficou com medo de entrar no lago com os manos. É, os caras... Nós só viu os peixes pulando. Fala aí. Um montão de peixes pulando em cima do cara, assim, ó. Um monte de peixe a família tinha. E a gente só conseguiu pegar três tilatonas. Só três tilatonas. Falei. Mas só que aqui tinha um monte, mano. Tinha um monte, um monte mesmo. Um monte, um monte, um monte. E agora a gente tá indo lá no Demir. Tinha um capo de cinco, dez, muito mais. Nossa, mano. Tipo assim, eu acho que tinha uns trinta, quarenta. Pra mais, né? Deve ter muito mais, velho. É que a gente não foi ajudar, né? Se a gente não tivesse ido. Se a gente não tivesse ido ajudar, porque a gente ia pegar só as tilaponas mesmo. Falei. E eu teria que comer umas três tilapas lá na praça, família. Vai ver lá mostrar pra vocês agora como que tá o estado lá, né? Com certeza. Deve estar mó bagunça lá no Demir. Nossa, pra limpar, mano. Três tilaponas a gente comeu. Ela deve estar com. Eu achei que não ia passar mal o peixe, sinceramente. Milagre que não passou mal, né? Peixe é vida, fi. Passar mal, porque... Não, porque querendo ou não, tipo assim... Nós não é acostumado a comer peixe selvagem. Porque querendo ou não, ele é selvagem. Tipo, vem com gostinho de barro na boca. Ah, mas eu acho que tava gostosinho. Ah, lógico que tava. O pai tava gostoso. Tava uma delícia. Esse aqui é o Tico. Esse aqui é o Tico mesmo, como você sabe. É o Teco. Aí, pegando o seu Demir aqui. Onde, olha lá. Não é a sua, família. Nossa, deu uma carriola. Ele pegou. Família, ontem não deu pra gravar nada. Acordamos agora. Já viemos aqui e já mostrar pra vocês como que tá a situação. Nossa, só as migalhas dos peixes. Vixe, só a migalha. Não sobrou nem osso. Não sobrou nem osso aqui na brasa. Não esquece, família. Aí. Só bora agora partir, né, fi? Aí, ó. Grave o Demir. É verdadeiro muito trabalho aqui, né? Já nada. Tô bom pra próxima já. Pra próxima arrivada. Pegar uns peixes, dar uma pescadinha ali. E assar. Colocar na brasa e assar em poucas. Depois que vai trampar, vai vir aí. Fechou, Demir? Vamos trabalhar aí de noite no lago. O lugar é aqui. Fala, Demir. Tamo junto. Tô. Pegar vários peixes no lago. Vocês vai ver. Só tilapando de 4kg. Só tilapando desse tamanho. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, família. Tamo junto. Fui. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Fui.